Se eu chegar lá no Flamengo e disser lá para os grupos políticos, gente, tem uma reunião lá no banco, no Bradesco, no Itaú, sei lá qual banco, a BRB, a gente vai discutir qual é a taxa de juros no cheque especial do Flamengo. Quem gostaria de ir junto com a gente para a gente discutir lá? Não vai aparecer ninguém interessado nisso, né? É um negócio chato, né? Agora, se eu chegar e disser, gente, eu vou, a gente tem que agora discutir qual vai ser o próximo, a próxima contratação que a gente vai fazer, ou quem vai ser o novo técnico. Vai faltar espaço. Vai faltar espaço, né? Também vou indicar alguns parceiros nossos, começando com a BetSat, que é a melhor casa de Bet do Brasil, tá bom? A BetSat tem as melhores odds, as melhores promoções, é a melhor casa de aposta do Brasil e do mundo, porque todas são do mundo, né? tá sempre com as melhores odds pra vocês, vale a pena. Tá bom, vamos entrar agora na parte política atual, né? Porque você foi candidato, né? A presidência do Flamengo, ali, participou dessa loucura que é tentar, né? A presidência do clube. E hoje você tá apoiando o BAP, né? Isso. Como é que você tá vendo o cenário político do Flamengo atual e essa batalha política aí pelos próximos três anos aí do Flamengo? Cara, eu acho o seguinte, é a leitura que eu tinha aí, tem um monte de vídeo meu na época da minha campanha, né? Em 2021, eu continuo vendo tudo como eu via antes, né? Eu acho que a gente, a partir de 2013, a gente fez exatamente isso que eu disse agora há pouco, alguém teve a coragem de dizer, não, para, para, para aí, né? Vamos reorganizar isso aqui, porque do jeito que tá, não dá mais pra funcionar. Sim. E a gente teve a coragem de profissionalizar alguns dos processos e áreas dentro do clube, notadamente a área financeira, que é o que causava aquele negócio que eu te expliquei aqui, você entrava dez e você ficava com seis, cinco pra investir, né? Sim. Então, na área financeira, a gente conseguiu evoluir e fazer uma profissionalização. A área financeira é tocada há dez anos de 2013 pra cá de uma forma absolutamente racional. O clube não gasta mais do que arrecada, ele é absolutamente responsável na maneira de gerir a sua receita. E hoje é o que justifica todo o poderio financeiro do Flamengo, é isso. só que a gente não teve a coragem de dar o passo seguinte, que era também levar esse conceito de blindagem profissional pra outras áreas do Flamengo. E a minha teoria é que a gente não conseguiu fazer isso porque é muito mais fácil do ponto de vista político você impor uma gestão profissional na área de finanças do que, por exemplo, no futebol. você imagina, se eu chegar lá no Flamengo e disser lá pros grupos políticos gente, tem uma reunião lá no banco no Bradesco ou no Itaú sei lá qual banco ou a BRB a gente vai discutir qual é a taxa de juros no cheque especial do Flamengo. Quem gostaria de ir junto com a gente pra gente discutir lá? Não vai aparecer ninguém interessado nisso, né? É um negócio chato, né? Enfim, agora, se eu chegar e disser gente, eu vou, a gente tem que agora discutir qual vai ser a próxima contratação que a gente vai fazer ou que vai ser o novo técnico. Vai faltar espaço. Vai faltar espaço, né? Então, assim, aonde era politicamente mais fácil, mais simples, a gente fez. Onde não era, a gente não evoluiu. E aqui eu não estou querendo fazer juízo de valor sobre os dois últimos presidentes, o Eduardo Bandeira de Mello e o Rodolfo Landim. Eu sei que, eu já estive lá dentro, eu sei que política é um negócio complicadíssimo. Você faz o que você tem capital político para fazer, o que você consegue. Às vezes, você quer fazer e não consegue fazer, porque você não tem força política para isso, né? Sim. Mas o fato é que a gente nadou até o meio do Rio e a gente ficou no meio do Rio. A gente não completou a travessia. E isso já há muitos anos, né? E a gente está, e a gente ficou nesse nesse formato híbrido que o Flamengo tem, onde você tem áreas do processo de administração e gestão do clube que funcionam maravilhosamente bem, e você tem outras áreas que continuam com o mesmo modelo de gestão que tinham na minha época, na tua época, na época da Patrícia, em alguns casos até com as mesmas pessoas, enfim, não mudou nada, né? Então, essa foi a razão da nossa candidatura lá, que a gente sabia que a gente não tinha nenhuma chance de ganhar, mas a gente sabia, eu estava num grupo político pequeno, a gente sabia... O Faf, né? É, o Flamengo sem franceses. A gente sabia que se a gente lançasse a candidatura, a gente ia ter espaço para botar isso na mesa e discutir, trazer essa pauta para a mesa que a gente achava que ninguém mais ia trazer. E essa pauta do profissionalismo foi uma pauta que a gente trouxe com muita força na eleição. E eu acho que agora, trazendo para o presente, a gente tem a mesma situação. A gente continua precisando acabar de atravessar esse rio. Nós estamos no meio do rio e agora a gente tem um agravante, que é o seguinte, há três anos atrás, quando eu lancei a candidatura, o Flamengo estava nadando de braçada, já que a gente está falando de rio, porque a gente tinha uma situação financeira muito mais confortável do que praticamente todos os outros clubes no país. De lá para cá, a gente teve o fenômeno da safra e começam a entrar investidores estrangeiros, começam a botar dinheiro dentro de determinados clubes, ou então, bilionários brasileiros começam a comprar a participação dos seus clubes de coração. Então, hoje, a gente já não tem mais a mesma vantagem financeira que a gente tinha há três anos atrás. Então, se o profissionalismo já era algo essencial há três anos atrás, agora é, na minha opinião, uma questão de sobrevivência. Se a gente quiser continuar sendo protagonista, porque esse dinheiro vai continuar entrando. Cada vez mais. Cada vez mais. Se a gente quiser ir para o protagonismo, a gente precisa tirar o máximo possível dos resultados do clube, e isso só é possível através de uma gestão completamente profissional, blindada no dia a dia da influência da estrutura voluntária. Não tem como fazer isso. Não é uma questão do Ricardo achar que é melhor ou pior. É uma questão de sobrevivência. Se a gente quiser continuar ganhando, a gente vai precisar fazer isso. Então, eu acho que a gente vai fazer por bem ou por mal. Por mal é a gente chegar lá na frente, perder o protagonismo e ter que fazer. Eu espero que a gente ainda dá tempo de a gente fazer isso por bem e eu espero que esse seja o grande legado dessa eleição. No seu grupo, o Flamengo Sem Fronteiras, uma das principais dos principais motes é o aumento do sócio-torcedor, do quadro, do sócio-torcedor e do Off Rio. Você acha que o BAP tem essas ideias também? Cara, existe uma grande resistência dentro do clube a um aumento não do sócio-torcedor, da quantidade de sócio-torcedor, porque é ilimitado. É, mas do associado, por ter medo de que a Gávea vai ficar ultra, mega, hiper, lotada ou... Se o cara virasse sócio só para ir para a Gávea. outro medo também é que você amplia o colégio eleitoral e aí você tem, você dilui o voto, mas a gente votando significa que o teu voto individual tem um peso menor. Sim. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa discutir internamente dentro do clube, é uma pauta que não é simples para ser colocada, a gente precisa debater. eu tenho certeza que o BAP, por exemplo, é amplamente favorável, a gente tem um programa de sócio-sucedor maior e existem várias formas de a gente fazer isso, a gente tem uma entrega melhor para quem está fora do Rio, porque hoje basicamente o único benefício que a gente tem é de ingresso e o ingresso está restrito às pessoas que podem vir ao Maracanã, ou que moram perto ou que têm recursos suficientes para mesmo morando longe, de vez em quando poder vir assistir um jogo do Flamengo ou do Maracanã. Quem não se enquadra nessas duas questões não tem nenhuma razão hoje para ser sócio-torcedor, então a gente precisaria mudar essa dinâmica, tem maneiras de mudar isso. Com relação ao colégio eleitoral, isso é algo que a gente tem que discutir internamente como faria, eu sei que esse é um tema espinhoso, sensível, eu entendo o medo de algumas pessoas, não é só de não perder o poder, de que você possa ter aproveitadores, etc. Eu acho que tem muita coisa, como eu falei antes do Conselho Deliberativo, se a gente melhorar a comunicação das coisas, a gente consegue aos poucos ir vencendo as resistências. Eu te confesso que eu não sei exatamente nesse ponto qual é a posição do BAP, eu acho que a posição dele é sempre o que for melhor para o Flamengo, então se provar positivo, ele vai certamente apoiar. Sim, sim, é porque a posição do grupo qual ele pertencia, agora acredito que não pertença mais, houve essa ruptura até para a questão da eleição agora, eles diminuíram, enfim, até hoje essa história é meio mal contada, mas de fato limitaram o Off Rio, e aí foi uma decisão muito criticada na época. Se você quer aprender a virar um youtuber de sucesso, eu recomendo o segundo link na descrição que é o YouTube sem aparecer, para quem quiser ganhar dinheiro com o YouTube aparecendo ou não, o curso é do PT de Ordem, o cara que tem no canal principal dele 13 milhões de inscritos, mais de 13 milhões e fora outros 50 canais que o cara tem, então vale a pena, recomendo o segundo link na descrição, o terceiro link é a camisa, camisa do Flamengo no Mercado Livre, hoje em dia camisa do Flamengo no Mercado Livre é verdadeira, na nossa época não era, então vale a pena, é a loja da Adidas dentro do Mercado Livre e a camisa oficial do Flamengo está mais barata que a pirata, está a 155 reais se eu não me engano, confiram os preços antes porque isso muda às vezes a promoção é por tempo limitado e também se você não quiser comprar a camisa do Flamengo pode comprar qualquer outra coisa no Mercado Livre é só clicar nesse link que você dá uma força para a gente, tá bom?